Salve galera tiozão japa na área mais um jogo comentado e o título de hoje é Nippon Marathon. Leia a descrição para ver o preço promocional desse jogo com 80% de desconto. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações, pois todo dia vai ter uma novidade por aqui. Aproveita e deixe seu like e compartilhe com os amigos que vão ajudar em muitos negócios no canal. Valeu mesmo, hein? Pessoal, nunca perdi nada. É de graça se inscrever aqui no canal. Dá essa força aí. Valeu! Nippon Marathon é um jogo de corrida com visão aérea 3D, 5 fone manual de câmera e totalmente surreal. Por que surreal tiozão japa? Simples, você é um maratonista, fantasiado de lagosta, dentre outras fantasias que desvia de obstáculos que vão desde barris, tabas, cães, etc. E mais, parecem aquelas olimpíadas do Faustão. O jogo tem muita conversação, motivo pela qual acelerei esses pontos, já que tais conversações não tem nada a acrescentar ao jogo como dicas, etc. Para quem gosta de jogos de esporte, é uma boa compra. Olimpíadas do Faustão não é exclusividade do Brasil, e sim uma cópia plágio do original. Links de alguns na descrição. Pule de tudo que possa apresentar um risco. Desde os cavaletes até os cães. Pegue as caixas coloridas, pois podem dar um booster. E à medida que seus oponentes vão ficando para fora da tela, eles são desclassificados para então começar uma nova etapa na mesma maratona. Vou ler a sinopse para vocês. Aqueça os músculos e embarque na maratona definitiva do Japão, numa louca corrida. Ebite os barris, fuja de Shiba Inu e desvie do caminho das bicicletas. Enquanto isso, jogue fitas nos adversários e atravesse pontes bambas sobre as cachoeiras, numa maratona surreal ao longo de todo o Japão. Fim da sinopse. O jogo não está traduzido para o português brasileiro. Para variar, mais um jogo comprado em promoção conseguiu de 80%, a R$ 12,50, válido até o dia 30 de março de 2023 na Playstation Stories. Publicado por Piccube. Censura 10 anos por acontecer violência. É para até 8 jogadores. Lançado em Exame 2018. Não é ser classificado, mas classificaria como esporte e corrida. Informação importante. É platinável. Tiozão já para agradecer a sua visita aqui no canal. Até o próximo vídeo, galera. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Vamos lá! A gente vai lá! A gente vai lá! A gente vai lá! A gente vai lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que é isso? E aí E aí E aí E aí O que é isso? Então eu caderno. Então eu vou chaleίζas. É bem. Então eu vou chalhar. Se inscreva no canal. Isso é bom. Então eu vou achar que eu vou achar. Ah, é isso aí. E aí? Aqui no vídeo, não é? Aqui no vídeo. E aí? Aqui no vídeo. Vamos lá, vamos lá. E aí Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Então, se você tiver um escolar no pão, você pode colocar um escolar no pão. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 3, 2, 1... Oh! O que é o que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? Oh, eu não! Por favor, por favor, por favor. E aí Ah 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 3, 2, 1,始mai! O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí E aí